Hoje eu trouxe uma historinha bem rápida da Andréia e da mãe dela. Andréia Chitemasuka é a fundadora Amor da Pera Pera, que cuida de praticamente todas as nossas redes sociais. Instagram, Facebook. Bem, a mãe da Andréia disse que iria viajar. Como era de se esperar, a Andréia não entendeu e perguntou, E a mãe respondeu naturalmente, Ah, direito! E a mãe da Amor da Pera Pera